Essa é a tropa de Pacajuz, pô, MC G10, Beat Magalhães É mais uma que vai parar o Ceará, valeu Vai segurando, escuta essa aí, escuta essa aí, ó Quem tá de frente é o WN Vídeos, tem que respeitar, pô Essa é a tropa de Pacajuz, o menor tá revoltado Ceará é tudo dois, nós vai dominar o estado O ferrujo já deu pano, e nós é tranquilidade Bora, nós só que a paz, pra todas as comunidades Estilito sempre de boa, Baguida tá no plantão Se guardiam tentar, as quarenta tá na mão Mano, Tandela de AK, o fiel é revoltado Porque aqui em Pacajuz é só armamento bolado Porque aqui em Pacajuz é só armamento pesado Foi o fiel que falou, samurai mandou avisar E breve, breve o comando vai dominar o Ceará Foi o fiel que falou e o samurai mandou avisar E breve, breve o comando vai dominar o Ceará Acaba da peste, tá passando esse meno ebolado Taca a tira e taca fogo, em guardião Acaba da peste, tá passando esse meno ebolado Taca a tira e taca fogo, em guardião mandado Ei meu mano ferrujo, muita liberdade pro paizão Guaraná certo Ei Chilito, ei Baguida, ei meu mano Tandela Ei irmão fiel, caba da peste, samurai Tamo junto meus amigos, escuta essa aí Essa é a tropa de Pacajuz, MC G10, Beat Magalhães É mais uma que vai parar o Ceará Chil, 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 pão tá quebrado Espada tá comendo, então não tem jeito WN20 porra Essa é a tropa de Pacajuz, o menor tá revoltado Ceará é tudo dois, nós vai dominar o estado O ferrujo já deu pão E nós é tranquilidade, Guaraná só que a paz Pra todas as comunidades, Chilito sempre de boa Baguida tá no plantão Se guardião tentar, as quarenta tá na mão Mano, Tandela de AK, o fiel é revoltado Porque aqui em Pacajuz é só armamento bolado Porque aqui em Pacajuz é só armamento pesado Foi o fiel que falou, samurai mandou avisar E breve, breve o comando vai dominar o Ceará Foi o fiel que falou e o samurai mandou avisar Breve, breve o comando vai dominar o Ceará Na capa da peste, tá passando esse meno ebolado Tacatira e taca fogo, em guardião safado Na capa da peste, tá passando esse meno ebolado Tacatira e taca fogo, em guardião mandado Ei meu mano ferrujo, muita liberdade pro paizão Guaraná certo Ei Chilito, ei Baguida, ei meu mano Tandela O melhor do clube dá foi ele mesmo WN20 porra Tu tá saindo? Tu tá saindo? Tu tá saindo? Tu tá saindo? Taca fogo, em guardião ebolado